Fala galera, tudo beleza com vocês? Estou de volta aqui de novo para falar de Pluto TV. Eu sei que o vídeo que eu fiz sobre a Pluto TV, alguns dias atrás, foi um sucesso, todo mundo gostou. Então hoje eu vou dar 5 indicações de filmes para a Pluto TV, que é essa plataforma muito bacana, que eu sei que todo mundo adora. E você pode baixar a Pluto TV no seu celular, na sua Android TV, no seu Fire Stick, ou até acessar também ela através do seu computador, do seu navegador. Então hoje é que eu escolhi 5 filmes a dedo, ou seja, são 5 filmaços que tem dentro da Pluto TV. Lógico, não sou crítico de cinema, então não vou me aprofundar muito nos enredos, nos atores, nas atuações e tudo mais. Mas eu vou mostrar aqueles 5 filmes que eu acho imprescindível para você que tem Pluto TV. Eu vou usar aqui o site da Just Watch, que é um site que mostra todos os filmes das plataformas, fica mais fácil de pesquisar pelo Just Watch. E também porque a Pluto TV, quando a gente abre, ele já abre com a tela rodando algumas coisas e pode tirar a atenção de vocês. Quando a gente abre a Pluto TV, ele já abre no canal e não tem como tirar esse canal da tela. Então eu vou mostrar aqui pelo Just Watch, acredito que vocês vão entender, mas todos os 5 filmes que eu vou mostrar aqui, você vai achar sim na Pluto TV. Então vamos lá, minha primeira indicação é O Homem da Máfia, é um filme sobre máfia, com Brad Pitt e Ray Liotta. É um filme de ação, é um filme muito bom, ele é um filme de 2012. Brad Pitt, ele interpreta o papel de Jack Cogan, ele é um homem contratado para restaurar a ordem após um assalto que aconteceu num jogo de pôquer. Então é um filme muito bacana, O Homem da Máfia, é a primeira indicação aqui para a Pluto TV. A minha segunda indicação para um filme que concorreu até o Oscar é Guerra ao Terror. Pode perceber que aqui em cima vai estar com um nome diferente, Estado de Guerra, ele é de 2009, mas é porque está em português em Portugal. Não sei se você sabe, mas os filmes que são lançados em Portugal, eles são lançados com títulos diferentes do que é no Brasil. Então, Guerra ao Terror você pode ver na Prime Video, mas também está aqui na Pluto TV também disponível, além de Netflix e vários outros serviços. Quem é que vai estar aqui em Guerra ao Terror? Guerra ao Terror vai ter Jeremy Renner, que é o gavião arqueiro, fez o gavião arqueiro nos Vingadores. Vai ter também Guy Perce, que é o famoso marido da Madonna. Evangeline Lilly, que para quem assistiu Lost sabe quem é. Ralph Fiennes, então é um elenco muito bom, a história é muito interessante. A história se passa na Guerra do Iraque, quando esse Jeremy Renner vai assumir o controle de uma equipe antibombas. Então, assim, muita coisa acontece no filme, é um filme de ação muito bom e está disponível também na Pluto TV. Essa é a minha segunda indicação. Outro filme muito bacana, que às vezes é muito subestimado por ele ser um filme que passava na sessão da tarde, é Caçadores de Emoção, com Keanu Reeves e Patrick Schweitzer. Aqui está Ruptura Explosiva, porque é o título dele em Portugal, e ele foi lançado em 1991. Então, muita gente subestima esse filme, mas esse filme, para mim, é um filme de ação muito bacana. Keanu Reeves vive um agente do FBI infiltrado para descobrir uma gangue de assaltantes de banco que também são surfistas. Então, para quem gosta de imagem de surf, o estilo desse tipo de filme, é muito bacana. Então, é um filme que muita gente não dá nada. Tem também Patrick Schweitzer, infelizmente já falecido, que atua em Ghost do Outro Lado da Vida. E Keanu Reeves dispensa apresentação. O filme de John Wick de agora, que era Neo de Matrix para a galera mais antiga. Caçadores de Emoção também é um filme muito bom disponível na Pluto TV também. Quarta indicação vai para O Expresso da Manhã. É um filme que tem Chris Evans, que foi o Capitão América no cinema. Também tem Ed Harris, o famoso Ed Harris. Está aqui a foto dele. O Expresso da Manhã é um filme de 2014. É um filme de futuro distópico. E é um filme que fala muito sobre a nossa sociedade, divisão de classes. É um filme bem bacana. O Expresso da Manhã, vocês vão gostar com certeza. Também tem na Pluto TV. Minha quinta e última indicação vai para esse filme aqui que eu sou apaixonado por ele, que é Checkmate. Em inglês, vocês vão achar como Lucky Number is Leaven. Porque na Pluto TV, quando eu coloquei Checkmate, eu não achei. Mas depois que eu coloquei em inglês, o nome dele eu achei. Em Portugal, o nome é Adias de Azar. Não tem nada a ver com Checkmate. E ele foi lançado em 2006. Está disponível aqui na Pluto TV também. E o elenco é estrelado. Bruce Willis, Morgan Freeman, Lucy Liu de As Panteras, Ben Kingsley. E tem Josh Harnett também fazendo o papel principal. É um filme também de máfia. Em que o Sleven, que é interpretado pelo Josh Harnett, cai no meio de uma guerra de facções da máfia lá em Nova York. E também tem muita coisa interessante. Tem um enredo muito bacana, uma história muito interessante. Esse, para mim, é o melhor que tem na Pluto TV. Então, essa é a minha quinta indicação. Então, turma, vídeo hoje. Vídeo simples para dar cinco indicações de filmes da Pluto TV que eu acho que vocês vão gostar. Tem um cardzinho passando aqui em cima sobre o outro vídeo que eu fiz da Pluto TV. Muita gente adorou. E clica no cardzinho e assiste o outro vídeo. Mas se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve. Estou postando sempre vídeos aqui sobre filmes, séries e tudo mais que envolve o mundo dos streams. Está certo, galera? Dá um like aí para o YouTube perceber que o conteúdo é um conteúdo bacana. Forte abraço e valeu! Tchau, tchau!